Olá meninos e meninos do YouTube, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, hoje é dia de mais reforma Gente, eu vou falar pra vocês uma coisa, a vida tá difícil, o pessoal tá reclamando que a vida tá difícil Então vamos aproveitar o que a gente pode, entendeu? Eu tô precisando de uma prateleira aqui pra minha cozinha caipira E tinha uma mesa pra reformar também Aí eu passei na casa da minha vizinha, aliás eu tava com uma mesa, uma prateleira de três sábados Jogado no quintal, bem ferrujado, bem... tava jogado no quintal Aí ela perguntou pra mim, senhor Cida, você não quer isso aqui pra você colocar flor no cantinho das plantas? Eu olhei pra prateleira e falei, menina, vou reformar essa prateleira Pra eu pôr na minha cozinha caipira E vou reformar uma mesa velha que eu tenho aqui também Vou mostrar pra vocês E aí vocês deixem no comentário o que vocês acharam Se vocês gostaram E se você também reforma Me conta aí Você também tem mania de reformar Coisas velhas, assim, mesa velha, prateleira, banco, essas coisas? Então, eu gosto de reformar, gente Eu gosto de reaproveitar Primeiro, porque a coisa não tá facinha E segundo, porque eu sou minimalista mesmo Então, eu gosto de reformar coisas Vou mostrar pra vocês as peças, tá bom? Bora comigo ver as peças Eu vou começar a lixar Eu tenho uma tinta que eu usei, eu comprei pra pintar vasos Mas eu não pintei vasos coisa nenhuma Porque minha coluna não me deixou fazer os vasos, né? Ter um pouco de dificuldade Então, eu vou usar a tinta, aproveitar Pra reformar a prateleira e a mesa Bora lá ver como é que tá as peças, viu gente? Tá fácil? Não Mas a gente consegue Pessoal, eu gravei essa prateleira aqui com todos os detalhes Cheia de ferrugem Faltando parafuso, amarrada de arame É uma verdadeira sucata mesmo, né? Não por desdeixe da dona Mas porque ela não ia usar mais mesmo, né? Já tinha jogado fora, era pra levar pro ferro velho E já era mesmo uma sucata, né? E também eu gravei a mesa Que também é uma verdadeira sucata Junto com as três cadeiras Que a minha mesa só tinha três cadeiras E também tava uma sucata Só que por um descuido Eu acabei apagando essa parte do vídeo, tá bom? Aí então eu tô deixando aqui a foto Pra vocês verem Que realmente é a sucata que eu tô recuperando E... Vou demonstrar pra vocês depois aí, tá joia? E eu acredito que vai ficar muito bom Pessoal, eu terminei de lixar aqui a prateleira E eu peguei essas três peças pra vocês verem Que eu não consegui chegar totalmente no aço da peça É... Porque quando eu comecei a lixar Eu percebi que além de muito ferrugem Ela tava com três demãos de tinta Mas olha aí Tirei toda a tinta Tirei a ferrugem Olha, isso aqui não é tinta Isso aqui é a lata mesmo E como vocês podem ver Ela tá bastante roída de ferrugem Mas dá pra gente ver que é uma peça bem antiga E bastante resistente Apesar da ação da ferrugem aqui Ela vai ser uma peça Que vai ficar boa E vai aturar muito tempo Então eu peguei só essas três peças Pra vocês verem E as outras ficaram Idênticas a essas aqui Então agora eu vou deixar secar bem seca Vou lixar a mesa E depois volto mostrando pra vocês Tá bom? Aí pessoal Eu já comecei aqui com a pintura das peças E eu não mostrei pintando não, gente Porque eu tô usando tinta spray E essa tinta é muito fácil de ser usada, né? Eu acredito que qualquer um de vocês aí vão saber Usar essa tinta, né? E como eu disse Eu tinha uma tinta preta e uma dourada A preta não ia dar pra fazer tudo E a dourada também não Então eu optei por fazer assim Eu tô usando aqui a tinta preta Pra fazer o tampo das prateleiras aqui, ó, né? As tábuas da prateleira E o dourado eu coloquei Decidi colocar aqui em volta, ó Pra fazer um detalhe e a tinta dá Mas mesmo assim eu tive que comprar mais uma Uma tinta dourada Que eu acabei gastando um pouquinho mais E os pés da prateleira também, ó Esse aqui é o pé da prateleira Também eu pintei de dourado, né? O pé e as laterais das tábuas de dourado E os tampos por cima aqui das tábuas de preto Essa tinta aqui, ó A única coisa que eu vou falar pra vocês é o seguinte Tem que aspergir ela numa distância mais ou menos de 15 centímetros Balançar bastante a lata, chacoalhar a lata E aí você pinta Eu pintei aqui por cima essa parte Aí depois eu coloquei uma fita aqui E pintei a lateral aqui de dourado Tá bom? Que é pra uma tinta não machar a outra O segredo é só isso No mais é tranquilo de pintar Então não tô mostrando pintando não Que é pro vídeo não ficar muito longo Ó, eu pintei aqui de preto Aí coloquei a fita aqui E pintei aqui de dourado, ó Aí aqui tem um Os outros dois pés da mesa Os outros dois não Os outros três pés da prateleira Ó, tá aqui E o tampo A outra tábua da prateleira, né Como vocês viram É uma sucata mesmo Que eu tô utilizando Ó, tô reformando Olha, eu acho que vai ficar muito bom, tá E assim, da mesma forma Eu tô fazendo com Com as cadeiras E com a mesa, né Como eu disse, eu tenho Aquela mesa velha Que também é uma sucata Ela só tem Três cadeiras Mas eu tô reaproveitando esse mesmo, tá bom? Então eu vou dar continuidade Na pintura aqui na mesa E nas cadeiras E depois eu mostro pra vocês, tá bom? Porque Que é pra o vídeo não ficar muito longo, né? A tinta não tem segredo, gente Qualquer dúvida Vocês podem me perguntar Aqui nos comentários, tá, jóia? Oi, pessoal Levantei bem cedinho Bastante grifada Aqui tá bem friozinho É Pra pedir pra vocês Ficarem comigo até o finalzinho desse vídeo As peças já estão todas pintadas Prontas pra montar E Porque eu quero deixar no final desse vídeo Quanto foi que eu gastei Pra reformar essas peças Pra transformar As peças de sucata Em peças Úteis E bonitas Quem sabe Em obra de arte, né? Eita pretensão Gente, eu quero deixar no final do vídeo aqui É O valor que eu gastei Pra vocês poderem estar deixando aqui nos comentários Pra mim Se valeu a pena Se foi compensatório Pra mim foi Eu já vou adiantando que foi Porque os gastos foram poucos E o meu trabalho Aqui pra mim Não é bem um trabalho É uma Uma diversão Que é uma coisa que eu faço com muito gosto Então eu vou montar todas as peças aqui E Mostro pra vocês Tá joia? Eu quero mostrar pra vocês Tudo montadinho Bonitinho Tá joia? Pessoal Terminei por aqui Olha só Montei tudinho aqui pra vocês verem Olha que bonitinho que ficou, gente Meu Deus Eu tô amando aqui O trabalho que eu fiz aqui Com a prateleira Com a mesa E com as cadeiras Não é pena que a mesa não tem as quatro cadeiras, né? Só tem três Mas eu tô muito, muito feliz, gente E eu gastei 51 reais Pra Transformar Essas sucatas Essa prateleira velha A mesa As cadeiras Em peças Úteis E bonitas Olha só Ficou bonito Não ficou, gente? Ai, eu tô Eu tô achando Eu tô apaixonada pela minha mesinha Pela minha prateleira Eu vou passar ali pra dentro Pra mostrar pra vocês Que tem algumas imperfeições, gente Porque são Peças antigas, né? Bem Tavam bem ferrujadas Bem estragadas Gente, quando eu disse Que ficaram algumas imperfeições É porque a mesa Não tem as quatro cadeiras, né? Ela só tem três E aquela cadeira ali Falta a barra No pé Mas não faz falta Nenhuma pra ela Porque ela tá bem Bem resistente, né? Bem firme E Pra mim super compensou O trabalho E o gasto que eu tive Pra recuperar aqui Essas peças, né? Pra restaurar E olha, gente As coisas Estão difíceis Estão Então vamos aproveitar Pra recuperar Restaurar Peças antigas, né? E Reformar E torná-las em peças úteis Pra nossa cozinha Pra nossa varanda Pro nosso dia a dia, né? E Porque Tem como a gente Reaproveitar muita coisa A gente joga muita coisa fora, né? E reclama demais Então, gente Eu vou colocar umas coisinhas Aqui Pra vocês verem Como fica bonitinho Coloquei algumas coisinhas Aqui, gente Pra vocês Terem uma ideia aí De como Vai ser Quando eu estiver utilizando, né? Coloquei Um Ionic Aqui na mesa Pra dar uma enfeitadinha E coloquei Alguns Vidros ali na prateleira Pra vocês estarem vendo Olha aí Que gracinha, gente Ah, meu Deus Deixa aqui nos comentários Pra mim, gente O que vocês acharam Se vocês acharam Que compensou Né? O gasto O trabalho eu nem conto Porque É uma coisa que eu gosto Muito de fazer Né? Então Deixa aqui nos comentários Pra mim, tá bom? O que vocês acharam Espero que vocês tenham gostado Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchauzinho 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 Tchauzinho